Na escola municipal Anitta Faria, os corredores ficam cheios de cartazes feitos pelos próprios alunos, que abordam a cultura negra no Brasil. Nas escolas, as professoras preferem introduzir o tema o mais cedo possível, para que as crianças, desde pequenas, já tenham a consciência social. É um dia de ação e de reflexão. Então, quando nós levamos esse assunto para a sala de aula, nós queremos despertar esta consciência nos nossos alunos. E a partir daí, eles também vão levar para as famílias. E hoje é obrigatório, com a lei, tornou-se obrigatório trabalhar isso nas escolas, no currículo de história, na cultura afro-brasileira. A inserção da cultura afro no ensino público foi estipulada pela Lei 10.639. É uma forma de resgatar a contribuição do povo negro à sociedade brasileira. Em Pouso Alegre, existe um monumento na Praça João Pinheiro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela igualdade de direitos entre negros e brancos. O Zumbi dos Palmares, ele foi um líder nato. Ele acolhia os negros, que já não aguentavam mais a escravidão. Então, tudo ele fez, inclusive dentro da sua própria vida, para que os homens negros pudessem galgar um dia a sua liberdade de prêmio. Que na época, os homens negros sofreram muito, durante e pós. E ainda acontece nos dias de hoje, essa perseguição, graças a Deus, tem melhorado bastante. O conteúdo aplicado nos currículos escolares e o envolvimento dos alunos é o que faz a diferença na hora de ensinar a cultura afro. A história do povo negro, escravizado por 300 anos, é ilustrada de várias formas para os estudantes. É um trabalho que tem que ser feito durante o ano todo. Aí, no dia 20 de novembro, deve ter uma culminância. Essa culminância de ação e reflexão. Porque se deixar para trabalhar só um dia, só hoje, só a data comemorativa, não se deve trabalhar a data comemorativa. Então, se deve trabalhar o ano todo, essa questão do preconceito, a discriminação racial e trabalhar a inclusão e o respeito com todo. Não é a cor da pele que vai fazer a diferença. Eu penso que, nesse dia, a gente trabalha muito aqui na escola com tudo isso, os trabalhos que a gente tem feito, para a gente ter igualdade com todos, tanto da nossa raça quanto os negros. Então, a gente, muitas vezes, essa igualdade eles não estão fazendo, tanto na escola quanto para fora da escola. Então, a gente trabalha bastante para essa igualdade prevalecer para todo mundo. Porque até hoje, mesmo fazendo cartazes, trabalhando com todos os alunos dentro da escola, na rua, fazendo protestos, ainda acontece essa desigualdade com os negros. A luta pelo preconceito e a integração do negro na sociedade depende de muitas ações do Estado, mas também do cidadão. Ainda não é um modelo ideal, cota universitária, isso tudo ainda não é. Mas, para nós, que nunca tivemos nada, é um motivo para que a gente possa mostrar tudo aquilo que o homem negro tem de bom, inteligente, a inteligência e tudo mais que a gente possa fazer. E até, quem sabe, exercer funções hoje, só exercício pelo branco, ou seja, são médicos, dentistas, engenheiros. Então, essa cota vai favorecer e muito, para que possa haver formação de alguns elementos da nossa raça e mostrar o potencial nosso. Obrigado. 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 Obrigado.